Street One Deu, olha o tamanho do ciclista rapaziada Ih, não abriu, já ia, ó Já ia sair vazado Mas tem que esperar Aí deve ser de algum prefeito Deu, chico da senhorinha Todo mundo reunido Qual que é o destino de hoje, Grazia? E vê a cobra Oi? A gente vai ver a cobra? Não sei Eu acho que é 50 reais Ah, então tá barato Mas eu tô sem minha carteira E tu ainda tá em casa, né? Interessante E ainda dá pra... Então vamos É, família Olha o céu como tá aqui E olha como tá lá na frente É... Não sei se o clima tá propenso pra lá não, hein? Mas que Deus me proteja Pronto, rapaziada Oficialmente começou a viagem Eu só sinto a sensação Que a gente tá viajando de fato Quando... A gente vai pra BR Pra rodovia, né? No caso Porque... Mano, enquanto tá no trânsito É terrível Aí, rapaziada Eu tô mantendo uma velocidade Razoável aqui Porque... Essa pista aqui é terrível, mano Terrível, terrível Cheia de ondulação Cheia de... Tem um buraquinho também considerável Aí eu não... Quero acelerar Primeiro pra eu... Pra... Eu não machucar Minha namorada que tá aqui, né? A tensão tem que ser em dobro E... Também não faço questão de acelerar agora O carro da família dela tá aí na frente Tá... Meu sogro Meu genro Tá todo mundo... Ó... Um buraquinho ali Eu falei nisso Aí outro... Outro, tá vendo? Ó... Essas ondulaçãozinhas aqui Dependendo da sua velocidade Já te derruba Aí não é bacana acelerar Ele disse se eu quisesse acelerar Eu podia ir na frente Mas por exemplo Eu tô em... 109 aqui Mais ou menos E já pega muito vento, mano Acima disso Já começa a dar uma turbulênciazinha Deixa eu acelerar lá Pra ficar do lado do carro dele Ó... 136, 138 Já não é confortável ficar montando essa velocidade o tempo todo Mas quando eu chegar mais pra frente Vou dar uma aceleradinha Ah, rapaziada Vou até aproveitar pra comentar com vocês Sobre o que é que eu acho da ACB Pra poder fazer viagem Mano Enquanto você tiver Nesse terreno aqui, ó Que é rodovia Você vai achar a moto maravilhosa Tá? Não tendo que reclamar Mesmo... Mesma posição que você fica aqui nela Né? Que é tido como... Já é considerado uma posição um pouco mais racing Né? Não é desconfortável Não fadiga Rápido Tá ligado? Tá ligado? Eu, por exemplo Não tô sentindo dores nas mãos Nem na coluna Nem no pé Nem nada Porque... É... Era pro meu peso Tá todo inclinado aqui pra frente Porém O... Me joga um pouquinho pra trás Aí acaba compensando Tá ligado? Então dá pra seguir nessa velocidade aqui Por longas distâncias Que não vai dar em nada Tá gravando, meu Deus? Deixa eu ver se tá gravando Tá Aí dá pra seguir nessa velocidade aqui Por longas distâncias Que não vai dar em nada Eu posso seguir tranquilo Porém, mano O... O chatinho É quando você chega no... Quando vai chegando no destino Que geralmente você sai da rodovia Começa a pegar muito sinal e tal Aí não fica tão bacana É... Tem que tomar cuidado Pegar uma... Uma ondulaçãozinha em certa velocidade Porque... Acaba estimando muito fácil Tá ligado? Aí tem que ter esse cuidado Se fosse uma moto... Uma crossover Ou uma big trail Isso já não seria tão fácil assim Porque a frente Já é muito pesada Tá ligado? Mas a gente acaba falando De uma moto bem leve Pra velocidade que ela... Que ela atinge Né? Então a frente acaba ficando muito bamba, mano Qualquer ondulaçãozinha Qualquer buraco Acaba fazendo com que ela... Com que ela perca a direção Tá ligado? Mas de resto... Acaba sendo muito divertida Questão de... De... Autonomia Eu não falo de economia, tá? Eu falo de autonomia Por quê? Porque... Depois que você passa de moto De 300 cilindradas Eu acho que a economia Não tem que ser seu foco Tá? Porque... É muito difícil você encontrar Uma moto econômica Mano... Pra mim... A moto passou de 20 Já não é mais econômica Econômica pra mim é fazer 25 a 30 25 até 40 Tá ligado? Essa é a faixa que eu... Pô mano... Dá pra economizar aqui Mas depois disso Na faixa de 19 Km... Isso não é economia, mano Porque... Você vai sempre ter essa sensação Tirou de casa é posto Tirou de casa é posto A galera até brinca Ó... Esse buraquinho Tirou de casa é posto Tirou de casa é posto Eu não lembro quanto tem... Qual é a autonomia do... Qual a capacidade do tanque dela 714 litros Mas por exemplo Ontem eu abasteci e rodei... Rodei 20 e poucos km Se não me faz memória Ou foi 14 Não lembro Mas hoje Já coube 27 km Tá ligado? Ô... Já coube 27 litros Então... Ó... Já rodei 28 km Tá? Provavelmente aí já gastei uns 2 litros de gasolina Quando eu poderia ter gasto 1 só Então... A autonomia dela É... É de se observar Eu vou... Já tenho que abastecer aqui Já tenho que ficar ligado É... Você já tem que se importar Onde é que vai ter posto Onde é que não tem Pra não ficar na mão Tá rapaziada? E geralmente... E eu não gosto dessa sensação Eu gosto de tipo... Abastecer a moto Pelo menos dá pra ir tranquilo Dependendo da distância Claro... Vamos falar de uma distância Até 200 km Abastecer a moto Dá pra ir tranquilo Não precisa me preocupar É... Com posto no caminho Tá ligado? Porque lá eu vou conseguir chegar E vai dar pra abastecer E mais motos que me... Que me obrigam a ficar atento Com posto no caminho Você acaba não curtindo tanto a viagem Porque fica muito preocupado Tá ligado? Você fica... Acaba ficando muito preocupado Mas... Ela aqui eu acho que vai dar de boa Porque ela roda mais de 200 km Creio eu que roda mais de 200 km com o tanque Mesmo você numa tocada um pouco mais hard Tá ligado? Vamos ver... Hoje vai ser o teste Tava duro e a pé só eu ir... Pior que eu não conheço essa pista rapaziada Aí eu não... Não me instigo muito a correr não Ui! Se for aqui Lá no Bádiu José O bravo do pão No! E假a? É muito rápido, Júnior E agora? Rapaziada, eu não tô acelerando muito Pô, a 150 isso não é nada Porque eu não conheço, mano Não conheço a pista, eu tô até irresponsável aqui Não conheço onde tem buraco Não sei qual caminho que eu tenho que ir E vocês veem que tem, tipo, algumas Tem outro carro lá atrás Tão vindo pra cá? Tem outro carro lá atrás Que é ele que sabe o caminho Não é bom eu prestar muito não Vou até deixar eles passarem Porque é melhor Senão depois a gente vai se perder Aí vai ser foda Ai Traga Ó, tá vendo, rapaziada? Esse tipo de surpresinha Que eu não gosto Tinha uma lombada ali Meio... Ó, aqui outra, ó Tá ligado? E não tem nenhuma sinalizada Sei que muitos de vocês Iam querer um vídeo mais emocionante Porém, eu preciso chegar vivo Não posso colocar a vida da minha namorada em risco Família dela tá toda aí Eu não sei nem com que cara Eu vou olhar pra ele Se a gente cair Por uma imprudência minha Tá ligado? Porra, agora a gente Ervitou o pedágio Foda Aí pega essa... Essa rua ruim Essa pista ruim Se fosse pelo pedágio Aí ia conseguir dar um acelero Consciente Não me aborde Não me aborde Não me aborde Ainda passou olhando Vamos tentar alcançar, rapaziada Que a gente parou aqui Pra poder tirar a foto Da capa do vídeo E aí acabamos ficando pra trás Um pouquinho Vai ser um pouquinho difícil Vai ser um pouquinho difícil alcançar Mas Droga, mano Sempre fico com uma baita sensação ruim Quando eu vou correr em pista que eu não conheço Ó Sempre tem Acho que tem uma lombada por aqui Acho que tem uma lombada por aqui Afe Mano Ó Espararam Espararam Família Tem seis pontos ao total Se isso fosse verdade Significando 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 que ela faria uma autonomia De seiscentos quilômetros Então Então aí Pelo amor de Deus Não tem como confiar nisso Geralmente Depois que passa da metade A XRE também é assim Depois que passa da metade Do tanque Ela começa a marcar certo Mas até a metade Fica Nessa situação aí Você pensa que tá com a moto super econômica Quando na verdade É beberrona Rapaziada 120 km depois Nossa senhora Eu tô aqui já desistindo, mano Não dá, não dá Não recomendo Admiro muito Quem consegue Nossa senhora E olha que eu sou um cara Acostumado a rodar Essa Essa quilômetragem, tá Fazendo entrega A gente roda 120 km Que nem sente Nossa, mano Minha bunda tá doendo Minha mão tá doendo Meu ouvido tá doendo Nossa senhora Mano Se você for um cara Que vai pegar Essa moto aqui Pra viajar Bastante Mano Conselho Dar uma repensada Viu Porque Eu já tô aqui Que eu já desisti Mano Nossa senhora A outra A outra 650 Que eu tive Tinha um Instant Case Aqui Instant Race Aí dá até Pra dar uma Poiada no pé Aqui Pra aliviar Mas essa Não tem Nem slider Aí tem Só essa Posição Mesmo E já era Nossa Mano 120 km Ó Passou dos 100 Já Já perde Aquela regada Não sei se é porque A pista Também não tá Toda livre Né Ó lá Na frente Tem um certo Trânsito Então você não consegue Manter Uma velocidade Constante Bacana Tem as lombadas Também Aí Nossa Mano É rapaziada Não é o forte Dessa moto Viajar Qual que é Meu uso Recomendado Você Pega um Trânsito Vai na Sai da sua Casa Vai pro trabalho Dá pra se divertir Um pouquinho Quando o trânsito Tiver mais livre É Viagem curta Até 100 km Entendeu 100 km Mano Tem que chegar Tá Aqui já tá em 120 122 km Já tô Pidado É rego Já É Botar essa moto No track Também Bacana É Recomendo bastante Uma carretinha Coloca a moto Na carretinha Leva ela Chegou lá Tira Se diverte É Ótima Pra fazer Curva É uma moto Versátil Rapaziada Dá pra fazer Muita coisa Com ela Mas Viagem Mano Tem que colocar Um travesseiro Aqui no banco Porque depois De cair Meio Começa A ficar duro Né Começa a ficar duro Não Né A sensação É que ele já Não é tão Confortável Assim E Há de se Observar Isso Daí Pra você Não pegar A moto Com Algumas expectativas E se frustrar Eu Mesmo Estou frustrado Eu Gosto De admitir Isso Daqui Pra vocês Verem O quão sério Eu estou Falando Tá ligado Rapaziada Pra ninguém Pegar na emoção E depois Ficar três Porque você Deposita dinheiro Aqui Tem que ficar feliz Com a moto Mas acontece De você Não se adaptar Eu mesmo Não me adaptei Eu vim Metade desse caminho Já Sonhando Com a 500X Eu Mano Era pra estar Com a 500X Agora E Vou fazer Isso Mano Eu não sou De Segurar Muito tempo A moto Não É Aqui Não é o melhor Momento Pra parar Mas Para na sombra Ali Ele falou Que é pra entrar Aqui E já Chegou Tá Quando eu Tinha desistido Já Tá Chegamos Rapaziada Deixa Deixa Aqui Na primeira Descansinho Colocou Pro lado